Bem amigos do Timão Sem Palavras, vamos aos melhores momentos da partida entre Corinthians e Universitário pela Sul-Americana. Mesmo com o time reservas, o Corinthians conseguiu controlar o jogo todo e venceu por 1 a 0. Tudo bem, o primeiro tempo não foi de grandes emoções, mas as lentes do Timão Sem Palavras flagraram este lance espetacular de Juliano. Reparem que ele sozinho enfia uma bola perfeita no meio da área. Só que os atacantes do Corinthians não entenderam a super jogada do nosso capitão do time no primeiro tempo. Tivemos também uma boa chegada com o Biro, que bateu no ângulo, mas a bola não entrou. Ele vem tentando, 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 mas o gol não sai. Ele quer tomar o posto do Fausto Vera de quase gol, hein? Um primeiro tempo sem grandes emoções, a torcida do Universitário estava lá comemorando cada porrada que eles davam nos corintianos. Se deixasse, eles batiam até na mãe. E no segundo tempo, senhoras e senhores, tivemos a entrada desse cara aqui. Olha como é que ele brinca, como ele joga, meu Deus do céu. Tivemos Renato Augusto em campo e é a partir daí que o Corinthians começou a ter mais chances. E olha lá, após boa jogada de Renato Augusto, ele deu um rolinho e mesmo caindo, ele conseguiu tocar a bola para Felipe Augusto e encher o pé. E com essa porrada, abrir o placar para o Coringão na Neokímica Arena. Corinthians 1, Universitário 0. E nos acréscimos, no último lance da partida, Carlos Miguel fez esse milagre. Que susto, hein? E assim terminou mais um Coringão na Neokímica Arena. A gente sempre iludido e felizão com o Timão. O que achou da partida? Fala pra gente nos comentários. Tamo junto e vai, Corinthians.